E na verdade é que algumas pessoas me passaram o vídeo, e acho que em nenhum momento estou despreitando a Blume, a minha inscrição, né? Em primeiro lugar, estou em meu dia livre, nós também tivemos o dia livre até o mércoles, então, o que eu estava fazendo era morir no Casa Grande com sua senhora Lizzy. Ela está embarazada, e daí tinha que ser homem ou mulher, e os dois queriam demasiado uma filha, porque tem dois filhos e homens, então, me invitaram, eu fui, como sou muito amigo da família, fui ali, e Murilo, por exemplo, que a coisa que tudo está acontecendo é de Murilo, ele invitou uns amigos dele, brasileiros, que faziam samba, Então, onde nós estávamos contentos, porque saiu que todos nós esperávamos que era uma filha, uma mulher, uma família, e desfrutando com Murilo. Tanto que, às 11h, no quarto da noite, eu estava dentro do meu departamento, falando comigo e minha irmã, então, eu creio que não há nada malo, nada malo ali, jamais estou respeitando a inscrição, até porque eu estou compartilhando com uns amigos em meu dia livre, não tenho treinamento na manhã, não tenho treinamento na manhã, então, eu creio que, a parte desse jogador de futebol, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, que gosta de trabalhar toda a semana, e quando tenho um dia livre, desfrutar com as pessoas que te fazem bem, com os amigos, eu estava desfrutando com Felipe, porque é meu amigo de muitos anos, e se vai ao Brasil, então, na verdade, eu creio que não há nada malo, se os índios se quedaram molestos por isso, pedo desculpas, mas não é uma coisa que eu creio que era necessário pedir desculpas, porque não há nada malo. Estou meu dia livre, compartilhando com os amigos, eu estava muito contento por a notícia da mulher de Murilo, que é uma filha mulher que tanto queria, que sua mãe, de Luís, de Murilo, de 70, 86 anos, lorava muito porque queria uma mulher na família, porque tem só Murilo, seu irmão Paulão, e mais um outro irmão, que estava trabalhando, não pude ir, compartilhar com os outros, então, isso, eu creio que não há nada malo, mas como se os índios se quedaram molestos por isso, pedo desculpas, mas não, eu creio que não há necessidade, porque não tinha nada malo, estava meu dia livre.